O documentário de Juliette na Globoplay, que estreará no dia 29 de junho, terá participações de ex-BBB, e quatro deles já foram confirmados. Mas antes de continuar, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like, e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos. Lucas Penteado, Rodolfo, Gil do Vigor e Lumena já estão confirmados no documentário do Globoplay sobre Juliette. Alguns deles gravarão no próximo dia 30, num estúdio em São Paulo. Para quem não sabe, a produção será uma série documental, composta de seis episódios. Os capítulos serão lançados semanalmente. Estreia dia 29 de junho. O que vocês acharam? Deixe seu comentário. O que vocês acharam? 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 Tchau, tchau.